Boa noite. Boa noite, minha gente. Estamos aqui para uma live muito especial. Vamos falar com a prefeita da cidade de Cristal, Fábio Rister. Tem feito um trabalho de uma grande gestora pública, um exemplo para o Brasil e para o mundo. Vamos aguardar ele entrar aqui para que a gente... Vamos soltar o aviãozinho aí, vamos turbinar essa live aí, porque isso é um conteúdo de utilidade pública. Deixa eu aguardar aqui a prefeitura, a prefeita de Cristal, ela que tem aí uma... É a prefeita reeleita, né? Ela é enfermeira pela FFURG, Universidade Federal de Universidade do Rio Grande do Sul, especialista em saúde da família, reeleita pelo município de Cristal e é mestranda em recursos humanos e gestão de conhecimento. Vamos aguardar ela chegar aqui para que eu possa chamá-la. legal. Deixa eu falar com o meu sobrinho aqui, enquanto a prefeita não entra. Vamos aguardar aí. Gente, vamos soltar aviões aí para que a gente tenha muita gente participando dessa live, porque nós vamos trazer... Já decolou o seu aviãozinho aí, Laís? Vamos decolar esse aviãozinho aí para a gente trazer muita gente para conhecer esse trabalho que está sendo feito lá na prefeitura de Cristal, para que a gente possa trazer esse espírito público, né? Para todos os... Para todos os gestores e para o Brasil, para o mundo, né? Para que a gente possa levar essa possibilidade do cuidado com a saúde, né? Da prevenção, né? Uma lógica prevenção. A prefeita não entrou ainda, eu achei que ela tinha... Ela me falou aqui, deixa eu ver se ela... Fábia Rister, deixa eu ver se ela entrou aqui e eu não vi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, onde é que ela está. Deixa eu ver, vamos lá, vamos aguardar. A gente vai estar falando sobre o protocolo Coimbra, né? Ela entrou? Eu não vi ainda. Ela entrou? Me dá um oi, por favor, aqui, prefeita. Prefeita Fábio, me dá um oi aqui, que eu não vi se entrou, não vi ainda aqui. E por isso que eu não lhe chamei. Você pode fazer o pedido também, né? Então, nós vamos estar falando sobre a possibilidade de você trabalhar dentro de uma perspectiva de prevenção, não é? Deixa eu ver se ela... Ah, oi. Pronto, deu um oi aqui. Ok. Então, vamos... Prefeita Fábio, a gente, vamos convidar as pessoas aí para participar conosco. Olá. Boa noite, prefeita Fábio. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Me escuta bem? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem aí também? Também. Deixa eu só afastar aqui, porque eu fiquei muito perto, daí a gente fica muito velha. É, verdade. Ficou um pouco perto. É, deixa eu me afastar um pouquinho. Isso. Você está aí na cidade de Cristal? Sim, na minha terra querida. Na sua terra querida, né? Fica próximo de Porto Alegre, né? Fica a 160 quilômetros da capital. 160 quilômetros? Perto, não é longe, assim. É caminho para quem vai para o Porto de Rio Grande, que é um dos maiores que temos aqui na região. Certo. Está frio por aí? Está frio. Está frio, né? Eu, inclusive, estava com uma gola e toda agasalhada. Eu liguei o ar-condicionado, tirei um pouco a gola, porque senão fica meio chato, né? É muito pesado. É, no Rio Grande do Sul eu já peguei uns frios bons por aí, eu sei como é que é. E tem também no verão, a temperatura sobe bastante também, né? E é bem extremo, né? É seco, é seco. Aqui na nossa região nós temos estiagem. Ficamos alguns meses sem chuva. E no inverno tende a ser bastante frio. Tanto que essa semana em alguns lugares aqui nevou, né? Nevou, é mesmo? Nevou, nevou. Negativo, assim, temperatura negativa. Eu até publiquei no History um memezinho que os filhos do meu filho fizeram. Tirei uma foto com ele fazendo careta e a agorizada botou bom dia com a minha foto. E aí quando tá muito frio eu posto lá, eu faço o printzinho e posto. A agorizada fica rindo que eu faço o alto rumo. É, no Brasil é uma grande novidade, né? É, mas frio. Temperaturas negativas, assim, Wallace. Negativas, né? Negativas. De onde que tu é que tu tem esse sotaque? Eu sou, na verdade, do sertão do Pajéu. Serra Talhada, mas moro em Recife desde 1975. Eu sou meio recifense e eu viajo muito pelo mundo. Eu termino de sair e pego muito sotaque dos lugares. Mas é nordestino. Nordestino, nordestino. Pernambucano da Gema, como a gente diz aqui. Que legal. Pernambucano da Gema. Eu sou PSB, portanto, tenho um grande carinho por Pernambuco. Em função de Eduardo Campos. Ah, sim. Você é legal da Eduarda, né? Pois é, Eduarda. Isso. Com certeza, né? Era uma grande... Pessoal do Protocolo Coimbra já entrou aí. Já entrou aí. Sejam bem-vindos. Gente, olha, vamos soltar o aviãozinho aí. Chama cinco pessoas quem está aí para que a gente possa propagar esse conhecimento, divulgar. A gente depois vai divulgar essa live também no nosso canal no YouTube, no Facebook. A ideia é que a gente possa... Eu entrevistei... Prefeita Fábia. Eu entrevistei o doutor Cícero Coimbra antes do Carnaval, né? Antes do Carnaval, nós tivemos uma live que ele deu uma aula de mais de duas horas, né? Falando... Era exatamente ali que estava no comecinho da questão da Covid, né? E eu estava exatamente fazendo uma série de entrevistas com ele, fiz com alguns médicos, dentro dessa visão preventiva de o que a gente... De que forma a gente pode se prevenir, né? De uma situação como essa. Aqui quase não se falava ainda, né? Não tinha ninguém infectado. E ele trouxe essa perspectiva que depois do Carnaval, 20 dias depois, certamente os números iam aumentar significativamente, né? Devido à transmissão, que é via respiração. E o Carnaval com uma aglomeração às pessoas próximas. E vem gente de tudo que é lugar do mundo, né? Inclusive aqui para o Nordeste, que é um polo turístico. É tanto que Fortaleza foi uma das cidades que despontaram logo no começo. Porque é um turismo muito grande. O pessoal vinha da Europa e trazia a Covid, vinha dos Estados Unidos, enfim, né? O Nordeste é um polo turístico muito forte para os americanos e para os europeus, né? E isso terminou que a coisa tomou uma proporção. E ele falava exatamente dessa... Ele trazia os dados estatísticos, né? Que ele vive pesquisando aí. De 10 pessoas, 9 têm deficiência da vitamina D3. E a vitamina D3, na verdade, é um hormônio esteroide, né? Que tem aí o potencial de ativar mais de 320 genes do sistema imunológico, né? E prevenir inúmeras doenças. Então, eu trouxe isso. A primeira vez que eu entrevistei ele foi em 2014. No Congresso de Doenças Crônicas e Curas Naturais. Ele me trouxe dados, assim, que eu fiquei muito impressionado. Quando se encontrou de novo em 2015, em Brasília. Num evento internacional que eu organizei. E naquele período da Zika, do Zika vírus, eu estava nos Estados Unidos. Ele entrou em contato comigo para a gente fazer uma live. Ele estava falando exatamente essa mesma coisa. A questão Chico Gunha, Zika vírus, era deficiência de vitamina D3, né? E a gente está mais ou menos com essa perspectiva, né? E a gente vive num mundo onde as pessoas querem vender remédios e vacinas, né? E não se prevenir das doenças e promoção de saúde. Todo o meu trabalho é voltado exatamente como eu tenho. Eu tenho hoje mais de 30 anos que eu parei de tomar medicamentos químicos. Depois de ser uma pessoa com muitos problemas de doenças crônicas, né? Então, eu passei a ter um estilo de vida natural. Que eu chamo de estilo de vida das zonas azuis, né? Voltado para alimentação orgânica, na sua maioria. Atividade física, pratico meditação. Então, tem uma série de... Tomo também suplementos, enfim. Tomo sol. Hoje mesmo eu estava aqui nadando, nadei um quilômetro aqui, tomando sol quase no meio-dia. Ai, que inveja! Eu estava fazendo... Eu gravei uma chamada lá na piscina e o pessoal daí do sul estava morrendo de inveja. Mas você fala que está tremendo aqui com esse sol, né? Eu vou desligar, tá, pessoal? Tchau! Vamos fazer essa troca aqui energética. Eu digo sempre para o meu marido. Eu amo o Rio Grande do Sul, mas nós não vamos envelhecer aqui. É muito difícil para o idoso. É muito difícil. É muito frio. É muito frio. É bem difícil. Esse período aí eu sei que as temperaturas ficam muito baixas mesmo, né? Pode ser ou não. É muito gelado. Tanto que nós tivemos alerta da defesa civil em função de que... Para nós cuidarmos dos idosos por causa do risco que teria da noite gelada que teve de quarta para quinta, quinta para sexta. Para você ter uma ideia, defesa civil emitindo alerta disso. Uau! Imagino, né? Imagino. Mas, doutora Fábia, vamos falar, então, desse trabalho. Me dá um minutinho que a gente tem... Ângel, que não quer escrever para mim, viu? Não quer escrever. Gente, aproveita aí. Aproveita aí. Você já convidou cinco pessoas, pelo menos, da sua família? Então, convida, porque essa live aqui tem um conteúdo extremamente educativo, preventivo, voltado para a saúde. E é uma live com uma pessoa que é uma gestora pública que está fazendo a diferença e sendo um exemplo para todos nós e para o mundo, né? Então, Fábia, eu gostaria que você falasse um pouco desse seu histórico, como é que está sendo... Você é a segunda vez que você está sendo prefeita, né? Você foi reeleita, né? Então, você tem uma experiência com a gestão pública, né? O que lhe motivou a entrar na vida pública, né? E como é que está sendo essa sua experiência como uma pessoa da área de saúde de que está, de fato, trazendo uma abordagem preventiva, né? E que já está tendo resultados muito satisfatórios. Bem, eu tenho 46 anos. Eu sou enfermeira desde os 22, me formei aos 22 anos. E fui secretária de saúde durante quase 12 anos aqui do município de Cristal. E chegou um dia que eu entendi que eu não conseguia mais fazer saúde sem política pública transversal. E era secretária de saúde escotada para ser vice-prefeita do candidato do prefeito, que era o vice-prefeito dele, né? E já entendi, assim, como funciona o mistério do voto. Entendi que tinha voto e que eu iria me comprometer com algumas coisas que eu não ia conseguir ter controle. Já tinha pedido voto para outras pessoas e vi que é muito difícil porque ser prefeito é o pior cargo que tem hoje no país. Não existe cargo pior do que ser prefeito. Tu entra na casa da pessoa, tu pactua com ela de que tu vai fazer aquilo, tu vai resolver, mas tu tem uma série de implicações entre a tua vontade e a necessidade dessa pessoa. Então eu digo sempre, até já escrevi sobre isso, que se tu é um gestor público que não tem problemas com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público e que tu consegue entregar para as pessoas melhorias de fato, tu é um grande gestor público. Porque, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que o nosso Tribunal de Contas é muito feroz, diferente até de outros estados, nós temos alta fiscalização das contas públicas, o que é muito bom. Mas a gente tem muitos entraves na gestão pública. Quando eu vejo com muita facilidade alguém da iniciativa privada dizer, eu vou fazer, vou acontecer na gestão pública, eu sempre penso assim, tomara que ele tenha estudado um pouco antes, porque senão ele vai ter muito sofrimento pessoal por conta disso. Então, eu decidi de uma maneira muito corajosa. A vida pública te tira muitas coisas, não é muito fácil, não. Para quem é sério, é muito difícil. E talvez num outro momento a gente tenha que contar um pouquinho dessa história de conquistar o voto, enfim, porque a política é o único jeito realmente que você tem de interferir de fato na vida das pessoas. Para você ter uma ideia, eu era enfermeira, fui secretária de saúde e convivia com um município com mais de 10% da população analfabeta. Tivemos que fazer muitas coisas fortes para conseguir tirar esses 10% do analfabetismo do município. Sabe o que é você entregar uma prescrição médica? sabendo que o cara não ia conseguir ler? Sabe o que é? Tu ir fazer a unha e ver que aquela pessoa que tem a tua manicura ela não sabe ler? Então, 10% é muito para uma população. Infelizmente, depois de 8 anos a gente está entregando um município diferente. Eu fui uma enfermeira que apostei na educação e eu teria inúmeras histórias lindas para contar de que eu não dei nada para ninguém, a não ser oportunidade motivação de pessoas que mudaram as suas histórias de vida. Eu teria inúmeras histórias lindas para contar porque a educação é o que vai mover, mudar todas as histórias, a qualificação, quando tu muda a pessoa de dentro para fora. E eu entrei na política mesmo, Alice, porque eu era enfermeira assistencial e tinha, como todos os meus colegas, muito orgulho de dizer eu sou assistencial, eu sou técnica, não me envolvo na política. E eu era concursada já no município vizinho, trabalhava no município de São Lourenço, 40 e poucos quilômetros daqui de Cristal. e o meu irmão, eu morava em Cristal e trabalhava lá. E eu sou uma família, vem de uma família de quatro irmãos, a minha irmã mais velha mora em Curitiba e eu aqui. Mas nós as duas éramos filhas de um pai que queria um filho homem, tanto que nós não tínhamos nome de menina, era Robson, nosso nome era para ser Robson, o nome da minha irmã era para ser Robson e eu só sou Fábia porque o nome do meu médico era Fábio. O meu pai não tinha nome para me dar. E aí, esse filho tão esperado, quando fez 18 anos, o meu pai deu uma moto para ele, ele caiu, bateu com a cabeça, foi atendido no nosso serviço de saúde que não tinha nenhum medicamento, não tinha ambulância, não tinha médico e eu vi o meu irmão fazer um edema cerebral de livro com todos os sintomas na minha frente e quando eu cheguei num atendimento especializado, ele estava em isocórico, em Glasgow 3 e para quem não é técnico e está nos assistindo, ele estava no pior nível de consciência possível, fez uma anóxia cerebral severa e ele é um sequelado grave e a nossa vida mudou. Não estou dizendo que mudou para pior, mas mudou. a história da nossa vida mudou. Ele é um irmão muito querido, mas a minha mãe vive para cuidar dele, ele tem 40 anos hoje e ele pesa mais ou menos uns 100 quilos e a minha mãezinha com 69 anos cuida dele com todo o amor do mundo e não é fácil. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que por conta disso eu entendi que não adiantava eu crescer enfermeira assistencial se as pessoas que eu amava estavam morando numa cidade onde não tinha gestão de saúde. E desde então eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos salvado muitas vidas e já vi outros jovens com situações muito piores do meu irmão hoje estarem totalmente bem, sem sequela e nós peleamos muito. E eu quero te dizer que nesse momento no nosso pronto atendimento, foi por isso que eu fiquei olhando aqui para o meu marido, nós estamos com um senhor sendo transferido, ele fez, ele deve ter feito alguma coisa cardíaca, fez uma PCR, está saindo para ser transferido para um serviço de referência e ele possivelmente vai parar no leito COVID. E eu estava super tranquila para falar contigo e agora eu estou em sofrimento com essa pessoa porque eu queria poder estar fazendo a gestão desse processo. Eu sou uma prefeita enfermeira, eu cuido de todo mundo, eu me preocupo com todo mundo e temos assim com muita garra defendido as pessoas do leito COVID e talvez durante a conversa eu possa te contar pelo menos uma situação de várias que nós temos de que se nós não tivéssemos agido com imediatismo, feito sorologia, feito PCR com resultado muito rápido, essas pessoas teriam ido para o leito COVID e teriam ficado lá esperando resultado de exame cinco a dez dias, sei lá, porque essa é a realidade dos PCRs na maioria dos municípios do Brasil e a pessoa acaba que fica com COVID sem estar com COVID. Internamente dentro da enfermagem os relatos são imensos sobre isso, que a pessoa acaba que ela tem problema respiratório, ela entra no protocolo que é certo, não tem como ser diferente porque daqui a pouco tu tira alguém achando que não é COVID e coloca ele numa área que não é COVID e contamina os outros pacientes. Então, para nós profissionais é uma situação muito difícil. Por isso que eu digo sempre, o mais importante é a atenção primária fazer o seu serviço. Enquanto tem atenção primária, o que é atenção primária? A atenção primária é o posto de saúde. Aquele posto de saúde que a gente nunca acredita no que os profissionais falam porque a nossa sociedade, né, Wallace, como tu disse, é uma sociedade que trabalha para a doença. Então, o médico bem valorizado mesmo é o médico que é doutorzão, especialista da especialidade da ponta do dedo do pé. O cara que é bacana porque aquele cara que atende no postinho, qual é a leitura que toda a sociedade faz? De que ele, vai, não conseguiu fazer residência, esse cara faz medicina comunitária porque é meio índio. Nós tratamos ele com preconceito e tratamos todos da atenção primária assim. enfermeira bacana é aquela que é pós-doc lá na UTI, né, e na verdade o que tem valor, o que deve ser lembrado por todo gestor público, e eu vou me emocionar porque eu estou no momento pensando lá, é que agora eu penso assim, cadê minha equipe de saúde da família que não viu sinais que essa patologia ia complicar no fim de semana, tu entende? é a primeira pergunta que eu faço porque quando qualquer pessoa vai para o pronto atendimento é porque ela teve que procurar emergência porque em alguma coisa, em algum momento falhou da atenção primária de saúde, porque nós precisamos monitorar, nós precisamos cuidar, nós precisamos acompanhar, nós sabemos assim, por evidência clínica, o paciente com uma determinada idade, ele tem que ser observado de uma determinada forma, agora aqui no frio os pacientes fazem pico de pressão alta, mesmo os medicados, por quê? Porque esfria, faz vasoconstrição e os vasos apertados, eles fazem um aumento da pressão sanguínea e aí a gente tem infartos, tem AVCs aos montes, porque o paciente ficou sem medicamento, eu vou te contar um exemplo assim, que a minha vida é cheia disso, mas nós tivemos uma situação e eu vou dizer o nome dela é Maria, então é tranquilo, né, Maria, ela ficou sem diurético, então sem diurético, uma paciente com insuficiência cardíaca congestiva, o que que ela fez? Ela fez o edema agudo de pulmão de noite, quando nós transferimos ela, ela foi para uma ala covid, porque ela estava com distúrbio respiratório, então foi uma luta, ela não foi, porque eu sou briguenta, se ninguém te contou, a minha fama é de ser muito braba, muito briguenta, assim, porque eu realmente, a gente chega uma hora que tu tem que fazer um enfrentamento, então, mas aí eu fico pensando por que que ela ficou exposta, por que que ela foi ter custo hospitalar, porque essa paciente é uma paciente de alto custo hospitalar, ela, ela, ela tem a remoção, ela tem o atendimento da urgência, ela vai para uma UTI muitas vezes, ou pelo menos vai para um CTI, e ela, e a gente gasta com essa paciente, porque se ela tivesse tido o medicamento certo, ela não tinha possivelmente feito esse edema godo de pulmão, então, atenção primária de saúde é o mais importante para a gente conseguir manter esse paciente bem, estável, e é isso que Covid nos dá, essa tem que ser a nossa grande herança, porque eu, sinceramente, não acredito na vacina, eu não acredito que a vacina vai resolver, porque eu sou uma enfermeira de saúde coletiva, eu vejo os pacientes tendo pneumonia o tempo todo, e nós temos vacina de pneumonia, ok, ela não está na rede, então vamos falar da gripe, nós vemos os pacientes gripados o tempo todo, eu realmente espero que a vacina resolva o nosso problema, por quê? Porque, hoje, tu vacina todo mundo com a cepa principal de que está cometendo, através de estudo epidemiológico, tu faz a vacina conforme aquilo que as pessoas estão sentindo e sendo acometidas e as pessoas continuam tendo gripe, né? Então, a minha filha, a minha sobrinha, tem que falar dos efeitos colaterais, não é? Isso, eu vou falar disso agora, minha sobrinha em Curitiba, enfermeira obstétrica, falou, tia, vou participar do grupo que vai experimentar a nova vacina, eu falei, não faz isso, por quê? Porque é muito lindo a gente ter uma tese de dizer, ah, que bom, vamos participar daquele evento maravilhoso que vai salvar vidas, mas a minha sobrinha, ela tem um filho pequeno, a gente não sabe o que tem de efeito colateral com isso, né? Então, eu acredito que a vacina vai nos ajudar muito, mas não vai ser um milagre milagroso de breve, com essa brevidade toda, sem falar que nós estamos num país que não tem grana para ficar gastando muito para comprar vacina, assim, então é um desafio e o nosso desafio é fortalecer a atenção primária e foi por isso, Alice, que eu identifiquei na vitamina D como algo muito importante para fazer bem para a nossa população. Eu criei aqui no cristal uma tríade, inventei da minha cabeça, tá? Faz uns 15 dias que eu tenho falado disso. O que deu certo aqui em cristal foi a tríade VTT, vitamina D em dose alta para melhorar a taxa de imunidade, melhorar a resposta imunitária da população, testagem com resposta rápida, porque esse senhor está sendo coletado agora até amanhã ou meio-dia, eu já vou saber que ele não é COVID, vou tirar da ala COVID em nome de Jesus, nós vamos conseguir fazer isso, e tratamento precoce, porque os nossos pacientes não estão evoluindo mal, porque eles estão com uma resposta imunológica melhor, mas nem todo mundo faz a boa adesão ao tratamento da vitamina D, porque tu dar é uma coisa e as pessoas lembrar de tomar é outra, eu mesmo já me esqueci de tomar a minha em alguns dias, tu nunca te esqueceu da tua? A gente esquece, é natural, e tem pessoas que, ah, porque eu tive diarreia, ah, bom, então eu não vou tomar a vitamina D, eu tenho relatos disso, então, assim, nós percebemos que os pacientes que evoluem pior são aqueles que não fizeram uma boa adesão à suplementação da vitamina D, é, mas também percebo que o tratamento precoce, ele alivia sintomas muito claramente, a enoxeparina dada no período certo, com acompanhamento de tomografia, ela faz com que o paciente não precise ir para o hospital, e eu vou defender essas três coisas como sendo muito importantes, ser o somatório de todas, que faz dar certo, mas, mas, a atenção primária tem que fazer a sua parte, garantir que as pessoas estejam bem, acompanhadas, e tomando a vitamina D, que é o desafio. Com certeza, eu gostaria de trazer essa reflexão, Fábio, porque a gente sabe, é sabido cientificamente, da importância da vitamina D na prevenção de inúmeras doenças crônicas, e autoimunes, isso, existe inúmeros, são milhares, o Dr. Cícero, como por ser um grande pesquisador, ele tem dados científicos impressionantes, como você poderia reduzir inúmeras doenças, ele tem casos de muitas doenças também, de curas de muitas doenças, autoimunes, como esclerose mútua, fibromialgia, o próprio autismo, você pode prevenir, o câncer, enfim, todas as doenças de um modo geral, de um modo geral, porque com o sistema imune fragilizado, ou seja, o seu exército de defesa não está atuando como poderia atuar, não é? E nós não temos uma política de saúde pública focada exatamente nesse processo, não é? Porque, por exemplo, eu tenho o hábito de tomar suco verde, há anos que eu faço isso, não é? Depois que eu mudei minha alimentação, eu tomo meio litro de suco verde por dia, então isso me leva a aumentar a minha imunidade, também está me nutrindo, 98% do meu alimento hoje é orgânico, entendeu? Então, assim, são uma série de cuidados, tem algumas coisas que você pode, digamos assim, dentro de uma lógica de política pública, também criar melhores condições para que a população possa usufruir disso, e se prevenir e promover a saúde de alguma forma. No entanto, a gente percebe que a lógica predominante não é... Eu vou me levantar bem rapidinho, porque eu vou botar meu celular a carregar. Vai falando que eu estou te ouvindo aqui. Tá, tá ok. Então, toda a nossa... Já voltei. Toda a nossa lógica, toda a nossa lógica da saúde pública, na verdade, não é voltada, é voltada para a medicalização, é voltada para a vacina, é voltada para dar medicamento, transformar essa coisa toda, e não é voltada para educar as pessoas para se prevenir, para ter um estilo de vida que seja preventivo. E a vitamina D3, hoje sabe-se, inclusive na Covid, ficou muito claro no mundo todo, quando as pessoas que estavam com índices baixos eram as pessoas mais vulneráveis, e aquelas que estavam com índices altos eram pessoas menos vulneráveis, inclusive os médicos, eu tenho relatos de médicos que me falaram sobre isso, o próprio doutor Cicero Coimbra também, e você terminou fazendo uso do protocolo Coimbra, inicialmente você não conhecia o doutor Cicero Coimbra, pela sua entrevista, eu vi que foi através da sua irmã, e você, de uma forma corajosa, se lançou nesse movimento, confiando nessa possibilidade, iniciou o tratamento, depois o doutor Cicero passou a dar uma assessoria para você, e isso eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas que estão assistindo, para entender exatamente todo esse seu plano, que isso acontece, porque você é realmente uma pessoa comprometida com a tua comunidade, você está, é notório a forma, o carinho que você tem com as pessoas, que é exatamente isso que a gente está precisando na gestão pública, pessoas comprometidas com o bem comum, ou seja, qual é o melhor caminho, porque, na verdade, nesse momento, se você está abraçando a causa pública, você se senta com pessoas de qualquer partido, de qualquer religião, seja lá o que for, e vão dizer, olha, vamos fazer um pacto aqui pelo bem-estar das pessoas, que isso está acima de qualquer coisa, entendeu? E não ficar numa disputa política de interesses e tudo mais, onde as pessoas, onde o interesse público muitas vezes fica em último lugar, fica mais as disputas, as brigas, as intrigas e os interesses políticos, né? Então, eu gostaria que você falasse de como foi essa sua história, lá da sua irmã, que falou da vitamina D3, depois você chega ao doutor Cícero Coimbra, e hoje você, praticamente, fez um trabalho com toda a população, eu gostaria que você trouxesse isso para que as pessoas que estejam aqui, elas possam saber desse trabalho que está sendo feito, elas possam propagar, possam divulgar, e outros gestores públicos também possam se inspirar, nesse trabalho usado e diferenciado que você está fazendo aí. Tá bem. Eu tive que tirar o fone de ouvido, tu está me ouvindo bem? Me escuta bem. Ótimo. Tá ok. Bom, então assim, primeiro eu quero complementar isso que tu falou da vitamina D, para que todo mundo que entenda, que está nos assistindo, quem vai nos assistir, o melhor conceito que eu consigo fazer as pessoas entender o benefício da vitamina D é de uma analogia que o doutor Cícero faz quando ele diz assim, imagina um prédio com todas as portas fechadas, janelas fechadas, e aí tu coloca a vitamina D, tu é esse prédio, tu coloca a vitamina D dentro de ti, e é como se todas as portas e todas as janelas se abrissem, e que tudo circulasse melhor, tudo funcionasse melhor. A vitamina D é isso no nosso corpo. E eu percebi o benefício que a vitamina D fez com os meus pais. A minha história com a vitamina D começa, claro, eu sou enfermeira, há 20 anos, eu ouvi falar, a vitamina D, fui no gineco, meu ginecologista disse, vamos melhorar a tua vitamina D. Estava 18 ou 19, vamos, vamos, vamos tomar a vitamina D, beleza. Mas eu não tinha me ligado real ao benefício dela. queria ser, me arrependo muito, me entristeço muito de não ter ficado sabendo há 6 anos atrás, há 8 anos, eu sou prefeita há 8, mas eu sou secretária de saúde desse município há 12, 11 anos. Então, quer dizer, quantas gerações a gente já poderia ter feito gestações melhores e primeira infância melhores, enfim, bom. Mas tivemos oportunidade disso agora. O que aconteceu? nós temos um médico muito querido por todos nós que é médico de saúde da família, doutor Danilo Guedes, aqui, que é o médico da minha família. Então, ele começou a tratar meus pais com uma dose mais alta de vitamina D. Quando ele teve no meu pai, ele, na minha mãe, eles me entregaram a prescrição do doutor Danilo e disseram, olha, Fábio, tem que mandar manipular. Ele disse que não ia encontrar isso pronto. E aí, eu olhei aquela dose e falei, nossa, mas é bastante, né? Beleza. Mas, acreditando nele, eu mandei fazer. Qual não foi a minha surpresa que, passada ali umas duas semanas, três semanas, eu comecei a ver uma mudança de atitude, principalmente na minha mãe. Ela estava curvada, muito triste, ela não estava podendo sair de casa, meus pais são assembleianos, a gente já tinha iniciado essa função da pandemia, eu já tinha dito para eles que não podiam mais sair de casa, enfim, e aí eu notei uma mudança de atitude nela e nele. E eu cheguei um dia até, que eu sempre digo que eles sabem que eu falo isso, eles vão me matar. Cheguei lá e disse, mas vocês parem os dois, só que me falta agora em me engravidar, né? Porque eu via uma alegria, uma, assim, uma situação, assim, diferente, uma atitude diferente, né? E aí, me chamou a atenção. E junto com isso, um sábado à tarde, a gente recebe muita coisa no WhatsApp, né, Wallace? Muita coisa. E nem tudo eu posso olhar. E a minha irmã me manda muitas coisas, mas ela só me manda aquilo que ela sabe que é importante. Então, ela me avisou, escuta isso. E eu, porque nós já tínhamos comentado, que o pai e a mãe estavam diferentes depois do uso da vitamina D. E aí, eu ouvi o doutor Renato Slonka, que é daqui do Rio Grande Sul, falando da dose de 600 mil e... Aí, eu fui estudar e isso era sábado. Segunda-feira, eu convidei o doutor Danilo, junto com o secretário de saúde, a enfermeira Viviane, que cuida da atenção básica pra nós e falei, hein, vamos dar vitamina em dose mais alta pra todo mundo? E aí, o Danilo levou um susto. Eu falei, não, vamos, Danilo, vamos, eu tô convencida que isso é bom, vamos. Bom, aí, qual foi o nosso erro? Nós não tínhamos ideia da dose certa. E aí, fizemos um protocolo, a gente mandou, divulgou, eu, por exemplo, mandei fazer pra minha família e solicitamos a toda a população que fizesse, na medida que já pudesse, porque fazer a compra pública demora um pouco. Então, depois do protocolo instituído, nós fizemos a compra pública e aí demorou, assim, um tempo pra chegar, mas, assim, algumas pessoas já tinham adquirido e começaram a tomar. Nesse meio tempo, eu comecei a estudar, a olhar as coisas e eu cheguei a Figueirão, lá no Mato Grosso do Sul, com o doutor Vinícius, que eu achava sempre que ele era treinado pelo protocolo Coimbra, mas, não, ele é um paciente. A Leda que me falou, depois que eu tinha dito numa live aí, que ele era treinado pelo protocolo Coimbra, ele é paciente do doutor Coimbra e aí ele já tinha feito isso desde janeiro, ele já estava suplementando a população de Figueirão e os números dele são maravilhosos. O que que acontece? Quando eu falei com ele, ele falou, prefeito, o que a senhora está usando aí? Falei, ah, nós estamos usando, é pouco, é muito pouco. Vou lhe colocar em contato com o pessoal do doutor Coimbra, mas eu já tinha uma grande admiração para ele. Você estava usando, qual era a dosagem que você estava usando, Fábio? Não, nós estávamos usando 10 mil e para todo mundo. Ah, para todo mundo. E hoje a gente sabe que para quem é mais gordinho, é uma dose baixa, não é para essa situação. bom, aí nós entramos em, aí muito rapidamente, a Leda, que trabalha, cuida ali das redes do protocolo Coimbra, ela entrou em contato comigo e eu tive a honra de conhecer o doutor Coimbra e aprendemos desde então todos os dias com ele, todos os dias com ele. Porque ele tem um conhecimento diferente, assim, ele tem uma ideia do benefício, mas ele é um cientista, ele é um visionário, né? E eu penso que nós, aqui no município, nós teremos muito rapidamente muitos resultados importantes, porque antes de começar a live, eu conversei com a equipe que está trabalhando com Covid. Eu perguntei, só quero ouvir sim, não ou não sei, não quero saber de outra resposta. Tu acha que a vitamina D está fazendo a diferença para o resultado, principalmente dos sintomas dos nossos pacientes de Covid? Sim! Claro que sim! Tá, mas tu acha que quem está sendo acometida, quem não estava aderindo ao tratamento? Sim! Então, eu vou contar um exemplo. Nós temos uma senhora que na quarta-feira vai fechar os 14 dias dela. Eu já disse para todo mundo, eu sou favorável e gosto demais dos animais. A esposa do nosso vice-prefeito, ela é presidente, ela tem uma ONG e se a gente não desse atenção dos animais, ela seria uma chata no nosso pé. Mas, então, eu realmente, com esses oito anos com o meu vice-prefeito, eu aprendi a ter um amor diferente pelos animais que ele me ensinou. mas nós vamos soltar foguetes aqui para que todo mundo possa realmente ver que o que a gente está fazendo está dando certo. Porque nós temos uma paciente, a dona Isaura, ela tem 81 anos, diabética, e está evoluindo maravilhosamente bem. E ela tomou 600 mil de vitamina D. Tomou, junto com os pacientes crônicos, quando eles tomaram 600 mil, porque nosso protocolo... Então, os pacientes crônicos você está trabalhando com essa dose de ataque, de 600 mil unidades. E a manutenção de 10 mil ou ainda temos uma dose de 50 mil para quem... Porque, assim, as pessoas perguntam como que tu deu, qual é o teu protocolo? O decreto que instituiu o protocolo, ele prevê a avaliação do protocolo de 15 em 15 dias. Ele obriga o grupo a estar se avaliando. Então, o estado do Rio Grande do Sul, essa semana, dia 17, emitiu uma nota técnica falando de uma síndrome como se fosse um choque séptico para crianças e adolescentes. E nós já queríamos disponibilizar para as crianças e para os adolescentes. E nós agora vamos distribuir para toda a população, pelo SUS, para toda a população. Porque eu estou convencida, Wallace, que nós teremos mais saúde com a vitamina D. Com certeza. Eu estou convencida. Eu estou convencida de que as pessoas se sentem mais felizes, mais motivadas. Eu estou convencida de que, naturalmente, os benefícios das doenças crônicas serão identificados nos indicadores. eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu digo que eu fico sentida, triste, de não ter conhecido isso antes. Mas nós iremos distribuir a vitamina D. Ah, olha só, o pessoal mandou me avisar aqui que a dona Isaura tem 91 anos. Eu falei errado. Ela não tem 81, ela tem 91. O nosso pessoal está assistindo, eles merecem todo o meu respeito. Eles são muito dedicados, são incríveis, incríveis. E não existe prefeito sem uma equipe muito bacana, né? Sim, é um trabalho coletivo, né? Trabalho de equipe, né? E pessoas dedicadas também que acreditam na causa, né? Quando as pessoas acreditam, isso potencializa o resultado, né? É. Mas nós temos, então, um protocolo instituído que vem melhorando a cada dia. A cada semana. Você poderia falar só para as pessoas entenderem como é que foi essa sua ação? Como é que você está, como é que você adaptou o protocolo aí na sua cidade e que vem reverberando em resultados, Fabiana? Assim, nós temos, então, nós começamos entregando vitamina D, vitamina K2 e zinco para todas as pessoas com mais de 35 anos. Fizemos um ponto de corte na idade. Hoje, se eu tivesse que começar, talvez eu começaria fazendo ponto de corte por peso, talvez, eu não sei. Mas nós ainda estamos mantendo a idade. Então, nós entregamos 10.000i, vitamina K2, agora eu não me lembro se é 100 microgramas, porque eu sempre troco com o zinco, e 10 miligramas de zinco. Deve ser 100 microgramas, o K2 é 100 microgramas. É microgramas, é. E aí, nós entregamos para quem tem mais de 50 anos, 55 anos, nós entregamos 50.000i a mais por mês. Foi assim que nós começamos. Depois, nós começamos a ajustar a dose, porque a gente sabe que as pessoas mais gordinhas, e isso nós aprendemos quando conhecemos o doutor Coimbra. que a gente tinha, é porque, Wallace, assim, é muito difícil para o gestor público, é muito difícil para o doutor Danilo iniciar um processo desses. Porque nós temos carreiras, né? Eu terei vida depois de dezembro de 2020, quando eu não serei mais prefeita. E prefeito responde no seu CPF. As pessoas perguntam assim, tá, mas por que os prefeitos não fazem igual? Porque é uma decisão muito corajosa, muito audaciosa de fazer isso. Tu tem que ter muito convencimento. Sim. Mas eu digo, assim, que isso é Deus na vida da gente dando coragem. Não tem outro jeito. Essa inspiração, essa determinação. E por isso, quando a gente começou, a gente... Nossa, nós todos duvidamos da dose, da dose de 600.000i. Nós, eu e o doutor Danilo, e toda a equipe, nós ficamos com medo das 600.000i. Então, nós começamos devagarinho. E quem é que recebe essas 600.000i, Fábio? Desculpa, como é que é? Quem recebe as 600.000i? Todo mundo que é sintomático respiratório do município toma uma dose de 600.000i com duas cápsulas de zinco. Todos os sintomáticos respiratórios. E aí você joga o sistema imundo da pessoa lá pra cima, né? Que maravilha. Todo doente crônico desse município recebeu uma dose de 600.000i e a orientação de manter as 10.000i depois que passasse 20 dias da dose de 600.000i. O que nós já identificamos, Wallace? Que 20 dias é muito tempo. Tanto que, domingo passado, nós estávamos fechando quase duas semanas sem casos. E eu dizia pra minha equipe nós temos que mandar o pessoal voltar a tomar 10.000. Porque, não sei se tu viu a live, eu tive, eu quero falar de mim agora, eu tomei 10.000, 10.000, 20.000 intercalado. Porque eu tinha cápsulas de 10.000 que eu tinha mandado fazer. Pra 60 dias. Quando eu criei o protocolo Coimbra, eu fui na farmácia de manipulação e comprei pra toda a minha família. Meu filho tem uma taxa de vitamina D, ele tem 16, anos de 70 miligramas. E a minha filha teve uma crise de asma essa semana, que ela é asmática. Então, eu falei, Rafa, nós vamos testar tua vitamina D. Possivelmente, ela esteja baixa. Então, manter os níveis altos de vitamina D é um desafio. Só pra vocês terem uma ideia, eu tomava 10.000, 20.000, 10.000, 20.000 por mais de 60 dias. Cheguei próximo do nosso governador que testou positivo. E tive, realmente, conversei com ele, estávamos os dois de máscara, mas resolvi fazer o teste. Quando eu fui fazer o teste, eu tomei a dose de 600.000, que eu estava com muita vontade de ter um motivo pra tomar de uma vez, né? Tomei. e eu fiquei impressionada como eu fiquei ótima. Foi como se tivesse me colocado uma carga de pilha. Eu passei, eu fiquei assim. O pessoal de casa disse, mãe, já calma um pouco. O pessoal do gabinete, calma. Até coreografia na chegada lá do gabinete que eu comecei a fazer. o impacto da vitamina D na nossa vida é muito forte. É muito forte. Ele é muito, realmente, impressionante. É porque você bota o pessoal todo pra cuidar de você, né? O sistema imune fica todo alerta, né? Isso. Então, você muda a sua vitalidade, a sua energia, né? Então, você está protegido, de fato, né? Então, isso é muito legal. E aí, depois das 600 mil, quando eu estava com mais ou menos 11 dias sem tomar vitamina D, mas é claro que o meu cortisol é lá em cima, meu nível de estresse é muito alto, é óbvio isso. Eu tive herpes. Tive uma herpes no nariz e tive uma herpes labial. E eu falei, epa, não está tão alto assim. Não está tão alto como eu pensei. E aí, eu voltei a tomar. Quatro dias que eu voltei a tomar, eu fui testar minha vitamina D, que eu calculava, imaginava que estaria perto de 100 bar top. Mas ela ainda, ela estava em 91, mas eu não tenho dúvida que ela já estava caminhando para decréscimo. Ela deve estar em 70 agora, né? Porque eu ainda estava sobre o impacto das 600 mil. Você poderia falar dos níveis adequados para as pessoas que estão assistindo em tenda, né? Você está falando dos níveis de vitamina D3. Qual é o nível mínimo que a gente deve ter e qual é o nível ideal para a gente se proteger cada vez mais? Eu só queria conversar contigo porque pelo meu horário ali, eu não sei, talvez a live vai cair daqui a pouco, não sei o que tu quer combinar, senão vou falar bem rapidinho. Não, se você tiver tempo, a gente pode reiniciar e você fecha a conversa para não ficar tão corrido, entendeu? Não, tu que sabe, estou por ti. Tudo bem, então tá. Mas então, assim, a sociedade brasileira de endocrinologia, ela criou o limite mínimo de vitamina D em 20. Isso foi um erro, porque na verdade, a sociedade internacional de endocrinologia, ela prevê de 40 a 100. se nós pararmos para pensar, é 20, se nós olharmos os estudos hoje, não parar para pensar, se a gente ler... É 20 o quê? Qual é a unidade mesmo, Fábio? Nanogramas. Nanogramas. 20 nanogramas que a sociedade médica estipula, é muito abaixo do necessário, viu gente? Muito abaixo. A revista The Lancet publicou um estudo onde o limite foi 30. E as pessoas com 30 ainda morreram, mas todo mundo que estava abaixo de 30 morreu mais, muito mais de Covid. Então, isso prova, sem dúvida, ou pelo menos tem uma grande... nos dá uma grande ideia de que nós temos que manter níveis mais altos. O meu sonho para a população no município de Cristal é manter entre 70 e 80, porque a sociedade internacional, o que ela faz? ela diz que tem que estar entre 40 e 100. Então, o meu recado para todo mundo é, se tu não sabe o que tu faz com a tua vitamina D, vai no laboratório, faz um teste e não fica no limite. Melhora o nível da tua vitamina D. de 70 a 100, você vai estar com imunidade no nível de proteção extraordinário. Até porque a gente sabe que a toxicologia ela chega em 240. Os níveis de toxicologia, eles são muito depois de 100, conforme tem ali as referências dos exames de laboratório. Os laboratórios aqui do município usam a referência internacional, que é de 40 a 100. Mas, tu pode passar de 100, não tem problema nenhum. Nós temos pessoas aqui em Cristal que já testaram mais de 100 e estão se sentindo ótimas. O meu sonho é ficar com a minha taxa de vitamina D em 120. Uma hipervitaminose seria, olhando pela taxa. Isso não vai te trazer nenhum prejuízo, sem dúvida nenhuma. Maravilha, Fábio. Eu gostaria que você falasse também dos números, depois que você começou com essa dose de ataque, quando depois você começou exatamente imunizando a população como um todo, como é que você, quais são os números da COVID em Cristal, como é que você observou essa capacidade de recuperação das pessoas, mesmo aquelas que já tinham tido a doença. Falar um pouco do resultado prático disso aí. Bom, os números são muito positivos, né? Nós não tivemos nenhum paciente que saiu de sintomatologia leve. A transmissão pra nós é muito clara que se a pessoa tem uma boa adesão na suplementação que a gente tá fazendo com a vitamina D. E tem todos os cuidados relacionados assim a uso de máscara, a máscara bem usada, não fica colocando a mão na máscara, tirando a máscara de qualquer jeito. Tu pode estar do lado da pessoa covid positiva que ela não se contamina. É incrível isso. Eu não tenho medo de dizer que nós podemos trabalhar tranquilamente se não tomar um chimarrão junto com o nosso colega. E, de fato, cada um na sua mesa trabalhando usando máscara. Porque eu tenho dito assim, eu estou pra... Vou fazer um vídeo pra conversar com a população de cristal assim que terminar a nossa live, eu estou pra multar as pessoas que dividirem chimarrão. Porque, realmente, as pessoas se contaminam com essas situações sociais ou com desrespeito do cuidado do uso de máscara. Por quê? Porque em casa a gente não vai usar máscara. Mas se tu não usa máscara no trabalho, aquele surto ele fica contido naquela família. Ah, fulano de tal não usou máscara em tal lugar se contaminou a família. Mas se aquela família se cuida no trabalho, não contamina ninguém fora de casa. E isso, pra nós, é muito claro. Mas, nós não tivemos assim, de todos os pacientes, nós não tivemos nenhum com caso moderado, ninguém foi pra hospital, todos evoluíram com sintomas muito bons assim, e a nossa incidência é muito baixa. Mas, lembrar que nós aqui testamos e fizemos rastreamento, que isso é uma outra coisa que eu não falei. Pra mim, é inconcebível ter pessoas que, ter gestores que aceitam fazer testagem de faz de conta. Na verdade, quando a gente testa a pessoa com um suave nasal, nós precisamos ter a resposta rápida, porque tu precisa saber se essa pessoa é positiva. Ah, mas eu deixei ela de quarentena. E os dias anteriores que ela estava no trabalho dela? Nós tivemos um problema aqui numa empresa, chegou uma pessoa na segunda-feira sintomática, ela consultou e como a gente coleta do terceiro ao quinto dia de sintoma, ela deveria testar na terça. Então, ela testou terça-feira, quarta de manhã nós tivemos o resultado dela. Quarta de manhã ela era positiva, nós testamos naquele dia 27 colegas dela. Na quinta-feira de manhã nós tínhamos 11 positivos. Tu imagina se eu tivesse que esperar cinco dias do resultado desse cara, qual seria a incidência que eu teria? Eu não pegaria mais. Eu não pegaria mais. A gente teria o descontrole completo. E é por isso que a gente não consegue cuidar bem de ninguém. porque tu fica cuidando de todo mundo que fica aparecendo o tempo todo, tu trata todo mundo sem saber se é covid realmente ou não porque as pessoas adoecem, tem DBPOC, tem paciente que fica com pneumonia, tem paciente que é tabagista. A minha filha mesmo fez uma limpeza, teve contato com água sanitária e ela acabou desencadeando uma crise alérgica. Então, isso tudo continua. Se nós tratar todo mundo como é covid, acaba que o cara que é covid mesmo, tu passa desapercebido, tu não toma, não consegue cuidar de fato dele. Então, testar, testar de verdade com resultado rápido é uma grande ação que o gestor público tem que fazer. E talvez essa seria a grande ação que o Ministério da Saúde deveria fazer. Sabe? Todo mundo fala de testar, todo mundo que sentou na cadeira do Ministério fala de testar. Mas precisa ser teste de verdade. teste de verdade com resultado breve. Eu tenho colegas profissionais de enfermagem que ficam 14 dias longe do seu trabalho, 14 dias numa semana, aí depois com sintoma de novo ela fica mais 14. Como que um serviço de saúde vai dar conta disso? Não tem como. Então, se tu tem o resultado mais rápido, até o teu servidor, até os trabalhadores, as empresas teriam menos prejuízo, porque a gente conseguiria devolver os trabalhadores mais rápido para o trabalho. E aí é um somatório de ações que a gente tem que fazer diferente. Ah, mas aí não tem evidência clínica disso. Eu fico pensando, eu tenho medo. Ah, eu estou fazendo uma coisa que não tem evidência clínica. Tá bem, mas será que ninguém se pergunta que não fazer nada também é crime? Será que o promotor, será que o juiz não vai enxergar o teu ato de ficar parado como um crime também? porque eu olho e fico pensando que não fazer, sabendo que eu posso fazer a diferença, é um crime também. Sim, e as evidências científicas do uso da vitamina D3, existem milhares de trabalhos científicos sobre isso, não é, Fábio? E nós faremos evidência científica na medida que nós conseguirmos fazer também com critérios técnicos. Claro. Nós teremos evidência científica de como se enfrenta, do que fazer e do que não fazer. Cada um decide como vai ocupar o seu espaço na história, tu não acha? Com certeza. Eu não quero ficar parado. Claro, perfeito, Fábio. Olha, eu vou encerrar a live e a gente começa de novo para a gente fechar a conversa. As pessoas estão perguntando sobre o protocolo Coimbra, eu vou falar aqui da dose básica que o doutor Cis recomenda para todo mundo, mas a Fábio já está mostrando aí, pessoa que tem doenças crônicas deve tomar essa dose de ataque de 600 mil unidades, mas uma pessoa que não tem nenhum sintoma, ou seja, não é uma pessoa com sobrepeso, a recomendação é no mínimo 10 mil unidades diárias de 100 a 200 micogramas de vitamina K2, a vitamina A também, 10% que você toma de vitamina D3, ou seja, se você toma 10 mil, toma mil de vitamina A, o cloreto de magnésio também é muito recomendável e o zinco, a dose de zinco é a mesma dose de zinco? Aqui nós usamos para pacientes sintomáticos uma dose de 70, uma cápsula por dia, em dois dias seguidos, microgramas, e 70 microgramas de zinco, tá? Depois eu vou botar essas informações com detalhes lá. Vamos convidar o pessoal para voltar para a live e vamos falar de dose, eu tenho uma preocupação com isso tudo. Vamos, então gente, nós vamos falar agora, eu vou encerrar e a gente, vocês voltam, solta aviãozinho, nós vamos falar de idosos, ou seja, exatamente as pessoas mais vulneráveis e aí nós vamos estar trazendo toda a experiência da prefeita Faber Rister e desse trabalho fantástico que ela está fazendo. Então aguarda aí que eu vou editar a live e vou soltar e voltamos, aguarda só um minutinho, tá Faber? Vocês aguardem também, convida mais gente porque isso aqui é utilidade pública. Quanto mais gente sabendo dessas informações, nós vamos melhorar o nosso país e o mundo, tá? Até já. Tchau.